Entendi. E agora vamos ouvir o Jefter. Jefter canta o que agora, Jefter? Daqui a pouquinho a gente vai responder mais perguntas aí dos nossos amigos no Twitter. Tem muita pergunta aqui, viu, Thais? Mas agora é com o Jefter. O que você vai cantar agora? Essa música chama-se Retalhos e foi a última que eu compus, tá? E é a primeira vez que eu vou cantar, sim. Então, vamos lá. O que inspirou você em compor Retalhos? É, Retalhos é uma música que fala bastante da minha vida, assim, de como que ela vai se cruzando com outras vidas e aí a gente vai formando os vários retalhos e aí vai formando a sua própria vida. Então, é uma letra bem trabalhada nesse aspecto. Tapando brechas na janela Para impedir de qualquer vento entrar Esvaziando todas as gavetas E as sete chaves Fechada ficará Desfaz do peito Essa culpa Que não é tua Não podes carregar Desmonta toda essa armadura Que te machuca Que é incapaz De te fazer sentir-se em paz De te fazer sentir-se em paz A culpa suja Tão encardida Difícil de limpar Remenda ao tecido Da costura Faz dos retalhos Atalhos pra se achar De cinza são formadas tuas nuvens Que embarga os olhos Te impedem de enxergar O brilho amarelo O brilho amarelo Do vestido Sol de domingo Do teu sorrir E de fazer alguém Feliz O brilho amarelo O brilho amarelo Que é cantor também Já esteve aqui no Conexão Jovem Faz parte do Vocal Livre Ó Pedro Eu quero trazer o Vocal Livre Aqui no Conexão Não sei como é que vai ser Porque é uma galera O grupo Mas eu quero trazer um dia aqui Tá falando Manda o beijo Pra esse meu irmão Diz a ele Que eu amo muito Estou com saudades Um abraço aí Tá dado o recado Tá vendo aí Essa amizade aí E olha só Temos os nossos amigos Aqui no Facebook A Keliane de Paula Keliane Pires Na verdade Um abraço Para o Conexão Jovem Programa Que tem a cara do jovem Um abraço Para o Piauí Olha só Um abraço também Para o Naldo Castro Que tá conectado com a gente Para o Marcel Agora Thais Você falou que A ortorexia Isso Tá muito em alta também Tem um comentário aqui De uma amiga nossa No Twitter Ela fala assim Cadê? Achei Ana Paula Martins Minha nora é assim Tudo pra ela faz mal Vive com olheiras Magra demais Não come nada De origem animal Lembrei Da ortorexia Que você falou Tem gente que Já parte pro outro extremo Vamos cuidar da alimentação Demais E aí acaba indo Pra outro lado Que é muito prejudicial também É A ortorexia É uma compulsão Por alimentos naturais Agora isso não significa Ela falou ali Minha nora Não come carne Não é que as pessoas Que são Que são Vígan Ou que são vegetarianas Sejam ortorexicas Mas a ortorexia É aquela obsessão Por exemplo A pessoa vai Ela não come Talvez nem Nozes e amêndoas Porque tem óleo 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 natural Mas Então Qualquer coisa Que tenha uma caloria a mais Então não come E na verdade A relação com a preocupação Não está diretamente ligada Com a saúde Mas com a aparência Né Com a aparência Sim Em primeiro lugar Teria saúde também Em segundo lugar É porque hoje A gente também Vê tanta coisa Falando sobre saúde A gente fala muito Sobre saúde É realmente importante Mas então As pessoas podem canalizar Aquilo que a gente já falou De alguma questão psicológica Não resolvida Pra essa questão não Então eu vou controlar Já que eu não posso controlar Os outros sofrimentos Da minha vida Então eu controlo O que eu como Né Então aí a pessoa Pode ir em supermercado E é aquela pessoa Que anda com um bloquinho Anotando quantas calorias Tem tal Lê o rótulo inteiro Né Então realmente É uma coisa Obsessiva Nesse sentido Não é que uma pessoa Natural Natureba Né Seja Rotulada assim Entendi Tem uma pergunta Jefté Ortorexia o nome? É Ortorexia Conheci hoje também Vigorexia É do exercício físico E é a ortorexia Da alimentação Você conhece alguém Que se preocupa demais Assim Eu conheço Mas é pro outro lado É Parte de bulimia Anorexia Não sei se a gente vai Entrando nesse Vamos Vamos sim Inclusive a gente precisa Diferenciar Tem gente que tem dúvida Né O que é anorexia O que é bulimia Eu tenho dúvida Na verdade assim Dentro dos transtornos alimentares Tem três transtornos Que são mais conhecidos Mais falados Uma é a bulimia A bulimia A pessoa Tem Na bulimia E na anorexia Há um medo exagerado Em engordar A diferença é a seguinte Na bulimia A pessoa Geralmente tem compulsões Compulsões alimentares Então ela come muita coisa Em pouco tempo Mas depois ela se sente Extremamente culpada Por aquilo Envergonhada Por ter comido Aquela quantidade Toda de alimentos Então geralmente Ela induz o vômito Depois E isso é feito Em segredo Então ela vai lá No banheiro A bulimia A bulimia Isso Então Ou então Ela faz uso de laxantes De diuréticos De tudo Para que aquilo Que ela comeu Seja eliminado Mas ela tem o sentimento De culpa Tem o sentimento de culpa E geralmente As pessoas bulímicas Não perdem muito peso Porque elas comem muito E elas Então Através desses mecanismos Também perdem muita coisa Só que É importante a gente comentar Uma coisinha só Muitas pessoas pensam Ah não Mas então Induzindo vômito Eu vou emagrecer Isso é mentira Não é verdade Porque O que sai No vômito Não é Não são as calorias As calorias São ingeridas De qualquer maneira São O que sai É por exemplo A bile Os nutrientes A água Então a pessoa Corre risco De desidratação Então Isso é um erro Que eles cometem Um erro de percepção Então Anorexia Qual a diferença Então entre a bulimia A pessoa anorética Ou anoréxica Ela Geralmente Também tem o medo De engordar Mas ela então Ao invés de ter Compulsões alimentares Ela Tem dietas Super Super restritas Eu já Lembro de uma menina Que eu vi Que ela comia Manhã Almoço e noite Só um pratinho De alface Então tem pessoas Que fazem dieta Do tomate Dieta de várias coisas Que eu já vi Então dietas Super restritas Ou então Param de comer Ou fazem períodos De jejum muito longos Uma semana De jejum E com isso Ela perde muito peso Geralmente O índice é maior Em mulheres Mas homens Também Podem desenvolver A anorexia De morte Assim A anorexia As pessoas Que desenvolvem A anorexia Tem um índice Muito grande De morte Porque Geralmente A diferença Então dos bulímicos É o seguinte As pessoas Com anorexia Elas não se sentem Geralmente Culpadas Pelo comportamento Alimentar Delas Porque elas Têm uma Alteração Da própria percepção Do corpo Enquanto o bulímico Se olha no espelho E ele sabe Que ele tem Aquele peso Mesmo Tá com aquele corpo A pessoa Anorética Ela se olha No espelho E ela pode Estar mais gérrima Mas ela se vê Gorda Então Há uma alteração Mesmo Da percepção Cerebral Nessa pessoa Não só no aspecto Físico Mas em toda A questão Exatamente Porque ela nega A doença Pra ela Ela acha Que aquilo Não é doença Então Aí está o perigo Porque ela Não se vê doente E se a família Então E amigos Não perceberem Ela Entra nesse esquema Perde Começa a perder Muito peso Eu vi Uma menina De 14 anos Que estava pesando 22 quilos E aí também É uma negligência Da família Nesse sentido Então O índice de morte É alto Nos casos de anorexia Gente Esse assunto é sério A gente trouxe aqui Porque A gente pensa assim Somos uma comunidade Cristã Às vezes a gente não passa Por isso Mas tem muitos jovens Que estão passando Por esse problema E às vezes nem sabem Que tem um problema Específico Que pode levar A morte também Tem uma pergunta aqui Qual seria o tratamento Ideal? Descobri agora Já fiquei alerta Tenho algum comportamento Que eu posso estar Com um distúrbio alimentar Qual o tratamento ideal? O tratamento É um tratamento multifatorial A pessoa precisa procurar Três profissionais Basicamente Um nutricionista Para orientá-la Na questão Dietética Nutricional Um médico Clínico Para fazer os exames Para ver O que está faltando Geralmente Está faltando nutrientes Está tudo Desorganizado Desequilibrado E ela precisa Dessa ajuda médica E uma ajuda psicológica Para que a pessoa Consiga com essa ajuda Apontar ali Qual seria então Um fator da vida dela Que esteja aí Desencadeando Ou que seja um estopim Vamos dizer assim Para que esses transtornos Sejam desenvolvidos Quando a gente fala De autoestima A gente nunca pode deixar De falar da questão espiritual É verdade Que é um suporte Assim Quando você tem uma referência Que é Deus E que é uma pessoa Você se sente amado Sente acolhido Dificilmente você vai Vai se sentir mal E querer sempre referências E querer ser aceito Querer ser bonito Para ser aceito E o nosso valor Deve estar ligado Ao valor que Deus nos dá Exatamente E ele dá valor Valor igual Para todas as pessoas Mas ele reconhece A diversidade Inclusive As diversidades físicas Das pessoas E isso deve ser valorizado Pela gente também Com certeza Thaís Muito obrigada Eu que agradeço Foi um prazer estar aqui Prazer é todo nosso Thaís vai voltar aqui No Conexão Jovem Nosso programa já acabou Passou Eu quero dizer para você Que a partir do dia 6 de maio Estaremos aqui Conectados todos os dias De segunda a quinta Na TV Novo Tempo A partir Em novo horário A partir das 7h30 da noite E você claro É o nosso convidado especial Marca aí na sua agenda Que eu quero a sua companhia aqui Jeff Thay Muito obrigada Por estar aqui com a gente Pode chamar Quando precisar Estamos aqui Opa, diário agora Você tem que aparecer aqui Mais vezes Agora canta pra gente Pouco tempo que eu vivi Composição em parceria Com Sérgio Saz E Estevam Quiroga Eu me peguei pensando Numa conversa antiga Que um dia eu tive com alguém Ele falava coisas que eu não queria ouvir Mas nunca me esquecerei E falava para mim Eu me peguei